Galera, chegaram as nossas camisetas na loja, o link tá aqui na descrição. E hoje é o último dia da promoção, compre duas, leve três com frete grátis. Fala pessoal, que é o Lucas! E oi gente, aqui quem fala é a Dinh e a Lu, foi embora. Eu esqueci que não pode pular. Não pode pular aqui. Levemente, cara, sabe o que é mais da hora? É a perspectiva. Quando a gente começou isso aqui, a gente dava uns pulinhos e a gente tinha que chegar na outra ilha. Eu dei um pulo, cheguei na outra ilha. Sério? Sério, eu dei um pulo, cheguei na outra ilha. Mas galera, nós estamos aqui hoje pra mostrar o update de Natal que teve aqui. E tem muita coisa nova nesse peito de Natal. Não, dessa vez não é apenas uma ilha, é todo um mundo diferente. Todo mundo diferente, tem todo um mundo mesmo diferente. Porque são quatro ilhas lá, galera. Quatro ilhas novas. Mas antes da gente ir pra lá, eu quero só dar uma olhada aqui, porque eu já tava jogando pra juntar um dinheirinho e tudo mais, né? Pra mostrar uma olhada pra vocês. Eu quero ver se já reapareceu as minhas coisas, pra eu pegar aqui mais um pouco, né? Ah, o famoso do farm. É lógico, pegar os nossos bolzinhos pra juntar uma grana. Eu tenho uma grana interessante já do próximo mundo. Sim, o próximo mundo tem um dinheiro diferente, vamos assim dizer. Ah, falta sete minutos. Se esse aqui falta sete minutos, o outro ainda não deu, porque o outro é um século, né? Quanto que era? Uma hora e meia, né? Uma hora e meia. Deixa eu ver quanto que tá faltando esse daqui. Tá faltando seis. Ah, porque eu peguei duas vezes o outro, só peguei uma vez esse aqui. Tudo bem, tudo bem. Ah, que bom. Dentro de alguns instantes teremos mais dinheiro. Ainda nesse vídeo vai dar pra pegar. Exatamente. Mas pra acessar as coisas novas de Natal, galera, não é aqui nesses portais e tal. É no mundo normal, que nem na primeira ilhazinha. A gente vai vir aqui pro canto e vocês vão ver uma árvore, umas árvores de Natal, uns presentes aqui e tal, tudo mais. E aqui a gente passa e vai pro mundo do evento. Porque aqui no mundo do evento, a hora que você chega, a primeira coisa que você pode ver aqui, ó, ele muda. Não é dinheiro. Aqui é Candy Cane, né? Que eles chamam. Candy Cane. Que é esse docinho aqui. E o seu dinheiro não vale nada aqui, tanto que ele sobe. Não, os seus pets não valem nada. Isso é o pior, os seus pets não valem nada. Exatamente. Eu vou mostrar pra vocês o que meus pets conseguem pegando esse Candy Cane aqui mais simples. Olha isso, olha isso, olha isso. Três. Três. Por quê? Porque os meus pets não tem multiplicador de Candy Cane. Ah, só que eu já comprei alguns pets de Natal. Eu tô com seus pets, né? Que estão com a Dinha. Ó, a diferença, ó. Tá vendo o pet normal, ó? Ele dá bubble, ele dá dinheiro e ele dá que gema. O pet de Natal, ele dá bubble, ele dá dinheiro também, apesar de não ter dinheiro aqui no mundo dele, né? Só se você quiser usar no outro mundo. Ele dá gema e ele dá o Candy Cane aqui, multiplicador de Candy Cane. Dinhazinha, a senhora está com os meus pets. Eu tô. Então, por favor, devolva. Porque, galera, eu já consegui comprar uns petzinhos mais ou menos. Deixa eu, vou mandar aqui uma trade pra você. Beleza, valeu. Aí, deixa eu ver. E manda. Aqui, esse aqui e esse aqui. Aí, ready. Eu não peguei nenhum pet lendário, nem nada assim, galera. Ô, difícil. São difíceis. Agora eu vou ter que ir pro processo de comprar. Um é raro. Um é raro, acho que o outro é épico. Agora não é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tirar você, desequipa você, meu dragãozinho bonito, e desequipa você. Vamos pegar aqui, ó. O primeiro é esse aqui, ó. Jolie Bat. Ele é... Ele fala o que ele é aqui ou ele não fala? Eu não sei. Eu tô vendo aqui, não. Mas, enfim, como vocês podem ver, ele dá 40 de multiplicador, galera. Bom, bom. E o outro é o... Aqui, ó. Esse aqui, o Gifted Bat, que dá 32. Também é bom. Ótimo. Eu peguei três naquele Candy Cane, né? Sim. Vocês lembram que eu peguei três. Agora eu vou ver com esses pets aqui, cara. Olha a diferença. É absurdo. Vai ser 210, cara. Foi de 3 pra 210. Isso nesse aqui que é o mais normal. Meu Deus. Daí os ovos a gente compra aqui do lado. Eles são meio carinhos, tá? Desse primeiro aqui, ó. O que eu comprei, eu já tirei os dois mais comuns. E eu tirei o épico dele. Só que assim, galera. Esse daqui só compensa comprar esse primeiro ovo se você tiver bem no início mesmo. Porque, ó, ele custa 375. Só é bem barato. O outro já vai pra 65 mil. Meu Jesus. Né? Porque, ó, vocês viram que eu tirei o mais épico dele aqui. Eu vou mostrar esse mais épico, que é o bonequinho de neve. Ah, ele é muito fofo. Cara, ele dá vezes 7. Ah, ele é muito fofo. Ele é muito simples. Ele é bem fofinho mesmo. Mas é muito baixo, entendeu? Então é só de isso mesmo. Comprar uns dois pets aqui no máximo. Nem que sejam os dois mais comuns. Só pra ajudar a multiplicar um pouquinho. Depois você vai e já tenta comprar desse daqui. Que olha, eu já peguei os dois comuns. O único e o raro dele. E desse daqui eu peguei o comum, o único e o raro também. Ainda não peguei nenhum épico falando nisso. Você vai achar que vai comprar pet aí, gente. Ah, eu já peguei dois aqui no último aqui. Só aquele ratinho só. O comum. O comum. Mas ele já é bom. Cara, sabe o que é engraçado? Vocês viram o épico, né? Esse aqui é o épico de lá. Ele tá vezes 7. Eu só pego o... Eu vou pegar o rato comum daqui. Cadê? Cadê? Qual que é? É aqui, ó. O comum. Ele tá 14, cara. Nossa, eu peguei três. O comum de 200 mil, ele é o dobro do épico de 300 ali. Ah, devia ser melhor. Eu não comprei o tanto ficar gastando dinheiro no de 300. Mano, eu peguei três ovos. Os três eram a mesma coisa. Mas você é azarado também, né, Diana? Pelo amor de Deus. O seu ozé passou pra mim. Gente, aqui nós temos os portais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já joguei pra liberar os portais. Eles são relativamente fáceis de chegar. Os dois primeiros são bem facinhos. O terceiro é um pouquinho mais ou menos. O último é um pouco mais difícil. É um pouquinho mais chato o parkour pra chegar nele. Mas dá pra fazer tranquilo. Eu acho que ele é mais demorado do que chato. É, bem isso. Se você for bem concentrado, você sobe. É, se for concentradão, você sobe tranquilamente. Mas demora pra chegar, viu? Aqui, no primeiro portal, quando a gente entra, tem uns candy candies e tal. E tem uma coisa que a gente vai fazer hoje, que a gente vai focar hoje. Tem esses rewards aqui. Na hora que a gente passa aqui, tem pets pra gente comprar. Aqui, como eu já comprei, ele tá assim. Mas, ó, ele fica desse jeito. Ele fica locked. E você tem que ir desbloqueando um por um. Até você chegar. Tipo, eu tô no slot 11. Eu tenho que gastar 137 mil pra desbloquear. Desbloqueei e fui pro slot 12. Não ganhei nada, tá vendo? Slot 12 também não ganha nada. Só no slot 13 que eu vou ganhar. Nos primeiros, você ganha em todos os slots. Mas você ganha uns pets bem comum, né? Tipo, não dá nada. Isso aqui vai até os 100, gente. E no 100, a gente vai ganhar um pet muito boladão. Não sei qual é. Mas é o meu objetivo de descobrir. Olha isso. No 99, no 100, você ganha dois pets. Boladão. Gostei. Boladão. Não, mas imagina o quanto não é caro. Porque eu tô no... Pera aí. Eu tô no 13. Já tá 200 mil, cara. O problema é que dá uns pets bem aleatórios, né? Eu pensei que era pelo menos pet de Natal. Não, não é de Natal. É um pet bem aleatório que ele te dá. Tipo, talvez... Aqui, ó. Talvez aqui vá ficando uns pets melhores. A partir do 40, 50. Esse aqui provavelmente é o Unicórnio. No 43, acho que ele te dá o pet Unicórnio. Ah, mas você já tem uns 15. Já tem uns, pá, né? Mas é da hora. Não deixa de ser da hora. Ah, interessante. É interessante ter. Essa ilha é basicamente isso, gente. Na próxima ilha... Uma coisinha mais legal. Apesar que isso aqui é muito legal. Mas é o objetivo do jogo, na verdade. É você desbloquear o 100. Mas na próxima ilha vem dinheiro. Na próxima ilha é o que interessa pra nós, que é, né? É o que é dinheiro. E é desse mundo aqui. Muito bom esse mundo. Muito bom. Dias, você roubou? Você quer pegar a roupa? Eu roubei mesmo. Você tá achando que isso é quem? Aqui rouba. Tá muito fácil a vida. Na próxima ilha vem um feature legal, galera. Aqui a gente pode trocar diamante, gema, por Candy Cane. E eu posso fazer isso ainda? Não. Meia hora ainda pra eu poder fazer. É de uma em uma hora, se eu não me engano, que você pode trocar. Duas horas? Duas horas. Então faz uma hora e meia que eu joguei e fiz as coisas. E aqui, a última ilha, a gente tem o último bausão, né? O bausão toperson. Ah, já lá. Desroubei. Ficou parado. Aí eu roubei, rapaz. Roubei tudo. E a gente tem o último bausão, que falta três minutos pra spawnar pra mim. É um bausão que vem mais coisa ainda. E o legal, pelo jeito, ele tá planejando atualizar ainda essa coisa de Natal. Porque, cara, isso aqui é um evento de Natal. Provavelmente vai durar só o Natal. É verdade. Talvez um pouquinho depois, se ele não tirar mais. Enfim, é só o Natal. E ele colocou coisa de caminçum aqui. Ou seja, em breve, mais dois ovos. Ou seja, ele tá planejando fazer um update no próprio update de Natal. Que é muito legal. Muito bom. Logo nós teremos novos pets. Então, vamos lá, Desi. Ô, gelado. Isso aqui eu tiro a paradeia, rapaz. Bem mais um pouco. Essa aí eles spawnam uns baus muito bolados. Uns baus muito bolados mesmo. É aquele vermelhão grandão? Ele, os pequenininhos também. Mas é basicamente ele, o grandão e o pequenininho. Mas uns baus bolados. Vamos lá. Eu quero fazer o quê? Eu quero comprar primeiro alguns pets. Eu quero tentar comprar uns pets aqui. Eu tô quase, né? Vou tentar 65 mil, porque eu sou prob. Não quero gastar muito. 65? Mas não é vindo uns pets muito ruins? Não. De forma alguma. Eu tenho dois épicos. Eu ainda não tirei nenhum dos épicos dele. E tem o especial. Que, claro, não vai vir nunca. Porque sou eu. Você acha que eu tenho a chance de tirar o especial? Jamais. É o único que eu já tinha. Se você quiser, eu dou pra você, Dinha. Único? Pode ser. Você não tem pet nenhum. Você tem os comuns só, não é? Eu peguei três únicos. Você pegou o quê? Peguei uns três únicos. Tá, dê, dê. Eu vou comprar mais um. Não, mais um que eu tenho aqui não. Eu vou comprar mais um só, galera. Eu vou comprar mais um, porque eu quero gastar esse meu dinheiro liberando as coisas lá em cima. Mas se vem alguma coisa que presta, né? Rapaz, vê três desse golem único. Dá pra fazer o shiny dos pets de Natal também? Então. Dá pra fazer shiny também dos pets de Natal. Eu tô com quatro desse golem aqui. O do rato com seis? O rato já tá com seis? Mano, cacete, anos mil no rato. Peraí, Dinha. Deixa eu... Eu vou dar meu rato pra você então se você já tá com seis. Daqui a pouco você faz o shiny. Não é o que compensa muito fazer o shiny dele também. Cadê o mouse aqui? É o melhor que já livra. É, eu... Aqui, ó, mas vai pra trinta e dois, né? Sim. É. 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 É ok. Depois eu te dou trade então pra você tentar fazer o shiny dele. Vamos lá, galera. Vamos liberar aqui então. Pegar muito dinheiro. O bom é que falta pouquíssimo tempo pra eu conseguir mais dinheiro, né? Então, ó, vamos lá. Aqui tá bloqueado. Por que ele não volta onde eu pari? Aqui, vamos. Desbloqueei, desbloqueei. Desbloqueei, veio esse aqui. Desbloqueei, desbloqueei. Ah! Já acabou meu dinheiro, velho! Já acabou meu dinheiro! Credo! Meu Deus, é muito rápido. Eu parei no slot 17 e não consegui o slot 18. Deixa eu coletar aqui o petzinho que veio. Ah, o legal é que ele fica ali e colete. Se você não quiser coletar, você nem precisa, né? Porque uns pets bem, tipo, whatever. Qual que é que veio? Vê esse aqui, ó. Morcego... Dark pet. Morcego sombrio. Não é ruim, mas, tipo... É um pet bem comunzão. Rapaz. Nossa, mas acabou os dois milhão já. Bom, quero fazer o seguinte. Eu vou ver se já renasceu todos aqueles baús, todas aquelas coisas que eu tinha. Mas você não pode trocar ainda por Candy Cane? Ainda não posso, mas eu tinha um baú de Candy Cane que eu podia pegar também. Faltava três minutos, acho, pra ele spawnar, se não me engano. Ah, tá, entendi. Então eu vou ver se essas coisas estão prontas, gente. Beleza, gente. Peguei tudo que dava pra eu pegar. Infelizmente, fazer a troca dessas minhas 16 milhões de gemas. Só daqui a algum tempinho, uma meia hora, mais ou menos. Mas tudo bem. Por enquanto, é isso aqui que nós temos. O que eu quero fazer? Eu quero abrir alguns ovos aqui, tá? Eu e a Dinha, a gente tava conversando. E, cara, diferentemente dos outros lá em cima, não compensa muito você ficar abrindo os de 65 aqui e tal. Assim, compensa no sentido, se você quiser pegar os épicos ou o lendário ali. Mas aí você tem que estar com muita grana. Caso contrário, compensa você ficar abrindo esse daqui mesmo. Por quê? Porque o ratinho, que é o comum daqui, tem 45% de chance de vir, que é o ratinho que a Dinha só tira ele toda hora. Eu dei o meu pra ela. Ele é vezes 14. Ele dá vezes 14 de Candy Cane. Esse daqui que eu peguei, que é o Golem, que ele é o único. Ele é o único, né? E eu peguei o raro também. O Golem, que é o único, ele dá vezes 18. E o raro, que é o Rudolph, dá vezes 14. Tipo, o raro daqui... O raro daqui... Não é ruim, né? É igual o comum daqui de 200, cara. Tipo... Não compensa lá muito essas coisas. Então, esse daqui é só se você tiver com muita grana mesmo. Daí você quiser ficar tentando pegar os épicos ou o lendário. Que daí sim, são pétis bons, provavelmente, né? Mas eu vou tentar daqui. Nossa, aqui daqui o épico é muito pouco, cara. Daqui o épico... É, a chance é quase igual. Mas aqui é uma chance muito pequena também de vir o épico. Tem dois lendários e dois épicos. Aqui é uma chance muito baixa. Enfim, vamos abrir aqui. Você vai deixar o raro e ele me dá. Sim. Não, veio o raro, o Jolly Bat. Ah, eu já tenho o Jolly Bat. Você já tem? Já pegou ele também? Tenho três dele. Ele é bom, galera. 20% de chance de vir. Ô, fazer um Shire no Jolly Bat foi da hora, hein? Nossa, veio outro Jolly Bat. Ó, tem um três já, que se aí me dá pra fazer um... Rapaz do céu! Ô, louco! Duas vezes raro! Qual que é essa? Duas vezes raro! Agora veio... Ah, lógico, o Gifted Mouse, né? Não podia ser diferente. Acho que... Ah, não, não posso comprar mais. Foi isso que eu consegui comprar, então. Eu vou... Inclusive, já que eu tô nesse mundo, eu vou desequipar o meu unicórniozinho aqui. Vou equipar outro de Jolly Bat. Porque nesse mundo aqui compensa você ficar com esses, né, galera? Que são melhores. Eu só tô com o Jolly Bat, porque eu não sei que pressa. Vezes 31, cara. Vezes 31. Tipo, é muito melhor do que os outros que viriam aqui. Sim. Enfim, galera. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. É um update grande, até, se você for ver, pra você conseguir fazer o desafio de Natal dele, né? Que é você liberar os 100 caminhos aqui, os 100 níveis da recompensa aqui. Vai dinheiro, vai demorar. Olha isso daqui. Pra até você chegar no 100, e eu tô muito curioso pra ver o que são esses últimos pets aqui do 100. Pra quem a gente ganha... Ô, aquele último ali é aquele... Quem sabe aquele chapéu? Sim, parece um chapéu de uma capinha, né? Então. Que é muito caro na lojinha do Roblox. Polado, polado. Não, nunca vi ninguém usar. Vamos ver se a gente consegue. Se vocês curtirem, galera, a gente vai tentando aqui, a gente vai jogando mais e tentando ver se a gente consegue fazer essas coisas. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like onde vocês é embaixo e a gente se vê num próximo vídeo. É isso aí, galera. Vamos dar aquele salve pra galera que entrou aqui com a gente, que foi a Maia, o Gui, Guilherme, PT1, Gelados, Imaginary, a Marina e a Elo. É isso aí, galera. Muito obrigado. Falows e filmes, queridos. É isso aí, galera. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Nossa, eu pulei lá em cima e valei tudo. Fiquei cair numa ilha que tinha 14 aqui. Enfim, né? Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.